Valeu! Não merece ilusão Merece beijos Um jeito Um fato novo Um salto Um solar Pra que visitar a solidão Na borda infinita De um copo de bar Se eu posso fazer O que posso lhe fazer sonhar Ai, ai Ai, ai Amor Você não merece sofrer Merece samba Você não merece sofrer Merece samba Carina, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Quem é o seu companheiro? Jerominho Fernandes. Meu diretor musical, meu parceiro, meu amigo. E estamos falando então do CD Você merece samba. Essa música que você cantou agora é o título do CD? Isso mesmo. Composição de Carlinhos Brown. É uma música muito bonita. Eu particularmente fiquei muito feliz quando ela entrou no disco. Deu tudo certo. Você é de onde? Eu nasci em Curitiba, mas desde muito criança sou de Santa Catarina. Eu digo que sou de Santa Catarina. Está espalhada por Santa Catarina. É verdade. Pelo litoral catarinense foi por aí que eu me criei. Joinville também. Joinville também. Esse aqui é o primeiro CD? Ou não? Você tem outros... Isso. Eu já tive outras gravações no estado, né? Mas esse eu digo assim que é o meu primeiro filho. Me preparei bastante para gravá-lo. E está aí. Meu primeiro disco aí com lançamento oficial, né? No Brasil. Está certo. Quem é que escolheu as músicas aqui? Na real, as músicas foi eu que escolhi. O Leandro Sapucaí, que foi o produtor musical do CD. Ele ia encaminhando para mim, mandando para mim as composições dos compositores que eu gostaria de gravar, que eu conhecia, como Luiz Cláudio Picolé, o Arlindo Cruz, Sérgio Meriti, João Martins. E ele foi... Fred Camacho. Ele foi encaminhando para mim as composições e eu escolhi o repertório. Está certo. Qual que a gente pode ouvir agora? Agora, eu vou mandar uma do Arlindo Cruz. Esse primeiro aí parecia que tinha uma batidinha de bossa nova, ou não? Sim, a gente está carregando essa impressão de influências dela também. Sim. Está autêntico, né? O trabalho dela é bem autêntico. Qual que é agora? Quando Falo de Amor. Quando Falo de Amor. Também está no CD aqui? Está no CD. Arlindo Cruz, Almir Guinedo e Fred Camacho. Vamos lá. Então está bom. Quando Falo de Amor Falo de Amor pra valer A noite é a luz do dia Amor é cheiro, tempero e sabor Todas as cores do céu Quem ama a prova dá vida o mais doce mel É demais o teu sorriso É demais minha saudade Toda vez que eu te vejo Dá vontade de voltar ao paraíso É demais o teu sorriso É demais minha saudade Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo Dá vontade de voltar ao paraíso Longe da realidade Desse amor é que eu falo De verdade Quando falo de amor Falo de amor Falo de amor pra valer Jerominho Fernandes Carina Tem alguma Compresentação Para lançamento Desse disco Você está fazendo algum show Que a gente podia divulgar Sim Nós fizemos o lançamento No Rio de Janeiro Ano passado Fizemos aqui em São Paulo Até tive como convidado Jair Rodrigues Passamos por Florianópolis Jair Rodrigues é aquele senhor É aquele querido Que tem uma energia maravilhosa Um beijo pra ele Sabe qual era o período dele Quando ele era jovem O famoso cachorrão Ah é mesmo É Era o período carinhoso Era cachorrão Ah então tá bom O filho dele já esteve aqui Cantando aqui É Então E nós passamos por Floripa Passamos por Salvador E a gente está fazendo Essa turnê no Brasil Levando essas músicas bonitas Inclusive no repertório Tem outros Outros compositores Músicas também mais populares Por exemplo Ah na Carolina Nós temos aí Bom Ela tem muita coisa Alcione Martinho da Vila É A gente passeia por bastante Rogê Então São músicas E compositores Que eu sempre tive Como referência E Bom O próximo show Será em Joinville No dia 20 de abril Joinville 20 de abril Deve cair num sábado Isso Com o Dudu Nobre também Dudu Nobre Beijo pra ele A gente vai estar lá fazendo Levando samba Energia boa Aí pro pessoal de Joinville Estaremos também E como é que chama Casa Noturna lá em Joinville Você lembra? A MUN A MUN Art & Music Isso MUN MUN É Lua É Acho que sim É MUN Agora você desmontou A gente Agora você desmontou a gente aqui Ah Queridas Muito obrigado pela gentileza Bom Você vai escolher algum desses Que você citou aí agora ou não? Bom Eu vou fazer Eu vou fazer um Pode ser Pedidos Há pedidos Então Não deixa o samba morrer Esse Seria do Paulinho? Não É Acho que é do Paulinho Tudo bem Vamos lá Vamos lá Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu sambar O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de eu me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de eu me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba E o Brasil pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba, de samba Pra gente samba Samba Carina, quais são os ícones da música popular brasileira? Cantoras e tal, apresentadoras que você mais gosta? Ah, eu sou muito, como é que eu posso dizer Eu gosto de forçar tudo o que acontece Eu ouço muito rádio, vejo muito programa de TV Na música, hoje, uma das minhas referências é Almir Guineto, Arlindo Cruz Amo Djavan, Roberto Carlos Na minha adolescência, por exemplo, eu ouvi muito Marisa Monchi, Gonzaguinha, quando era criança Então eu tenho o meu jeitinho de ser, mas eu gosto de ouvir de tudo Então eu não consigo te dizer hoje o que que pra mim é o... E você gosta de cantar o que no meio desse timão que você fez? Ah, eu sempre cantei muito MPB Eu acho que músicas como, referências como Alcione, como Almir Guineto, Sérgio Meriti O Carlinhos Brau também Eu sempre procurei viajar bastante nessas vertentes da música brasileira Principalmente os que tem células de samba, né? Sim, agora, as suas apresentações são assim, em casa noturna, sempre shows pequenos, shows grandes Como é que é a história? Bom, teve um reposicionamento de carreira, vamos dizer Opa, peraí, reposicionamento de marca É, pois é, isso não é o empresário que fala É o pessoal demais, não, agora estão fazendo reposicionamento de marca Bom, a gente, o artista, acho que ele faz show Quando surge pra mim, enfim, eventos corporativos, shows em casas noturnas Posso também, muito evento corporativo Então, assim, eu gosto de estar, né? A gente agora mostrando o disco, não tem muita frescura, não A gente quer estar onde o povo está Eu me sinto bem, tanto num palco pequeno como num palco grande Nós fizemos um show em Florianópolis com Arlindo Cruz Tinha mais de 10 mil pessoas presentes Caramba, mas o que era? Um festival, alguma coisa? Não, não, era um projeto da cidade, assim, pra levar música e entretenimento E a gente acabou fazendo esse show em Florianópolis E foi muito bom Então, as casas, acho que, não sei, o Brasil está passando por uma transformação E o samba, ele está num momento bastante legal Sim, mas você está falando que está fazendo uma transformação para melhor ou para pior? Para melhor, com certeza A tecnologia está aí, a Copa do Mundo está pertinho Então, o povo tem que cair no samba mesmo Exatamente, temos que aproveitar a oportunidade É verdade, e tem que criar também Sem dúvida, claro, sem dúvida, tem que criar Bom, a gente vai ouvir qual agora? Quer ouvir uma do disco? Você que manda aqui, aqui é você Você que manda aqui, nós estamos aqui à vontade do nosso cliente Vamos, Jerominho, vamos fazer pra ele Não combinamos nada, sem sapato alto Vou fazer uma do disco pra ele, que é a anjo do Jerominho Ferreira Ah, é? É Eu desço do meu tamanco Firmo meu chão no pé Pra sambar no meu som Se meu calo apertar Se eu tiver que correr Quando o bicho pegar E se o salto quebrar Eu piso miudinho Sem me deixar cair Tô de sola no som Tô de papo pro ar Deixa o couro comer Pro samba não parar Que hoje eu quero cantar Quando eu canto o samba Fico a noite inteira No morro, no asfalto No pé da ladeira Sempre acompanhada do meu tamborim Quando eu canto o samba Sem sapato alto No pé da ladeira No morro, no asfalto Sempre acompanhada do meu tamborim Quando eu canto o samba Fico a noite inteira No morro, no asfalto No pé da ladeira Sempre acompanhada do meu tamborim Quando eu canto o samba Sem sapato alto No pé da ladeira No morro, no asfalto Sempre acompanhada do meu tamborim Sem sapato alto Muito bacana, muito bom Carina, as pessoas que quiserem acompanhar a sua carreira Tem um endereço na internet A gente está falando agora um pouco de tecnologia Que a gente está mudando para melhor É verdade A internet está aí, né? Sem dúvida Bom, o site é www.carinasamba.com.br Isso Bom, aí tem as redes sociais O twitter é Arroba Carina Samba Fanpage Arroba Carina Samba Instagram também Mas o sobrenome é samba? Não, eu acho que Quando eu comecei Quando eu gravei o disco de samba As pessoas, Carina Você não gravou outros que não fossem de samba ou não? Não, eu já gravei músicas que não eram sambas Porque assim, eu não sou sambista Eu sempre fui apaixonada pelo samba Sempre estive o samba Tive o samba nos meus shows No repertório, enfim E quando eu fui para a Bahia Estudei um ano e pouco por lá Quando eu voltei de lá Meu diretor era Letiéris Leite Que tem uma orquestra de samba com jazz Samba com jazz? É, uma delícia E quando eu voltei Eu voltei decidida a gravar um disco de samba Porque a Bahia aguçou tudo isso Então eu me apaixonei Venho pisando devagarinho Como diz Ivone Lara Vim de lá pisando devagarinho E estou assim A cada dia que passa Tudo está fluindo De uma forma positiva De uma forma natural E o samba está me abraçando De uma forma gostosa, sabe? Então eu estou me dedicando Tenho muito respeito Em todos os lugares que eu vou Seja no Rio Seja o samba da Bahia Seja o samba do Maranhão Inclusive no sul Em Florianópolis É muito forte Mas tem samba em Florianópolis? Tem Tem as escolas de samba em Florianópolis? É? A Passarela Negro Querido Tem samba em Santa Catarina? Tem Você disse um samba assim Meio italiano-germânico? E alemão que não samba Meu filho bate na palma da Bahia Ah, é? Então a gente está nas redes sociais A gente está Tem vídeos no YouTube Enfim Todo o making of do disco Que foi feito no Rio Está lá Está lá As pessoas podem baixar Alguma música lá? Ou não? Bom, não dá para baixar Dá para ouvir todo o disco Tem no iTunes aí Tem nas lojas no Brasil Tá Mas dá para ouvir ele todo o disco E o nosso aqui também Vai estar no YouTube No R7 No R7 É O R7 nós estamos agora Vamos tomar cuidado Que estamos falando aqui E o Vai estar no YouTube Bom, então é CarinaSamba.com.br Isso mesmo É o site E dali a gente vai acompanhando Isso Bom, a gente pode ter uma saideira? Sim Podemos? Qual é o título? Batucada dos nossos tantas Tem aqui ou não? E do jeito que a vida quer Ah, é? Do Benito de Paula Ah, vamos Aliás, ele esteve aqui Ele é um querido Ele esteve aqui Deu um show aqui O Benito deu um show aqui Ele entrizou o pessoal O pessoal ficou assim Mais apaixonado por ele Do que já era Ah, vai então Uma do Benito de Paula Uma das minhas referências E ele continua jovem Do mesmo jeito Impressionante O espírito jovem do Benito É verdade Mas a alma não envelhece Pois é Ele foi ótimo Excelente Então, vamos lá? Vamos Samba E faz luz Podemos sorrir outra vez Samba A criticar Querendo esdobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Só pra correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Ninguém sabe a mágoa que trago No peito Quem me vê sorrir Desse jeito Nem sequer sabe Da minha solidão É que meu samba Me ajuda na vida Minha dor vai passando Esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito Que ela me levar Ninguém sabe A mágoa que trago No peito Quem me vê sorrir Desse jeito Nem sequer sabe Da minha solidão É que meu samba Me ajuda na vida Minha dor vai passando Esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito Que ela me levar Vamos falar de mulher Eu da morena e dinheiro Do batuque Do surdo E até do bandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe Que eu já passei Moço, aumenta esse samba Que o verso não para Batuque mais forte A tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar Do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Ninguém sabe Ninguém sabe a mágoa Para todo mundo Para todo mundo Que está ouvindo A gente Santa Catarina Está ligadinha Um beijo Para todos os meus fãs Em Joinville Itajaí Balneário Camboriú Floripa Não esqueci de vocês Não Um beijo no coração Obrigada por tudo Dia 20 de abril Em Joinville A casa se chama Mon Que hora é a noite? Acho que é a partir das 10 Acho que sim Os dois shows O meu e o Dudu 9 Tá bom Depois os dois juntos Misturados Misturados Então vai ser muito bom mesmo Gente, muito obrigado Obrigada por ser Até mais Até mais Até mais